Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal desta feita. Iremos simplesmente fazer uma reflexãozinha sobre uma frase. Eu tenho aqui um calendário, um calendário que todos os dias é suposto uma pessoa tirar uma folha e aparece uma frase, uma frase com uma ideia, seja ela motivadora ou não, e que dá tópicos, portanto, para reflexão. Então, esta eu até achei fofo e faz-me pensar em certas coisas paralelas, e então achei bem aproveitar para fazer um vídeo sobre isso, porque não, não há ainda nenhum assunto concreto, não há nenhuma novidade prevente sobre novidades legais e coisas assim, alterações à lei e etc. Então, pronto, temos aqui uma frase muito linda que diz que nós só conhecemos o valor verdadeiro dos nossos momentos até que eles tenham superado ou passado pelo teste da memória. Isto é uma frase sobre a perceção e que dá que pensar. E faz-me logo imaginar ou pensar numa frase paralela sobre a cultura. O que é que é a cultura? A cultura pessoal, a cultura, ele é culto, ela é culta. O que é que significa isso, de ter cultura? E a cultura, nesse sentido, diziam que era... A cultura é aquilo que fica depois de nós nos termos esquecido daquilo que aprendemos. Pense bem, então uma pessoa estuda para um exame, está ali a fazer foie gras à pressa de uns conteúdos quaisquer para passar simplesmente no exame no dia seguinte e eu sou a própria pessoa culpada disso também. Será que uma pessoa é muito culta porque sabe muita coisa no dia seguinte, na hora do exame? Não, a pessoa culta geralmente é uma pessoa que já passou meses, anos, desde que realmente entrou em contato com esses factos, que identificou esses factos da realidade, os integrou dentro de você e realmente se esses factos se entreteceram com o tecido da sua mente, do seu cérebro, a um ponto que realmente passou a fazer parte permanente da pessoa, aí sim podemos falar que realmente fez parte da cultura da pessoa, não é? Quando a pessoa já teve tempo suficiente para se esquecer daquilo que tinha aprendido, mas realmente ficou a fazer parte da pessoa. E, portanto, isto é uma reflexão sobre a perceção humana e sobre como muitas vezes nós damos importância excessiva a coisas que aconteceram de acordo com o princípio da disponibilidade, ou o princípio da proximidade, não é? Que diz basicamente que nós temos tendência a dar mais importância àquilo que aconteceu há menos tempo, não é? A última memória disponível. E isso é um erro de perceção, é o chamado enviesamento cognitivo, não é? Como existem imensos, tipo o enviesamento da negatividade, em que faz com que, por exemplo, nós valorizemos mais as coisas negativas do que as positivas, e isso é um grande erro, e eu deveria fazer um vídeo, só um vídeo, sobre o chamado enviesamento da negatividade, chamado negativity bias, em inglês. Pronto. Neste caso, esta frase apenas nos lembra que, para nós sabermos realmente o que um momento significa profundamente para nós, e se ele é realmente algo que nos marcou, temos que dar o tempo suficiente para nos podermos esquecer, para o podemos reenquadrar, para o podemos relativizar, para o podemos contextualizar, e se fora de qualquer contexto, se fora de qualquer tipo de utilidade prática, imediatista, oportunista, para que ele signifique alguma coisa, do tipo, aconteceu ainda agora, assim é fácil de nós nos lembrarmos, ou é aquilo porque estamos a passar neste momento, então, perdermos uma coisa deste momento, parece-nos sempre muito mais grave do que perdemos uma coisa no passado, mas não, a coisa que perdemos no passado, lá atrás, pode ter sido muito mais marcante, muito mais dramática de perder, do que aquela que estamos a perder agora. E só estamos a ver isto como uma coisa do outro mundo, um problema maior que é, porque é realmente a nossa circunstância atual, e nós cuidamos sempre mais da nossa circunstância atual do que da circunstância do passado. Então, pronto, o que isto prova é que o tempo é aquela frase, um bocado clichê, até, de que o tempo nos mostrará o valor das coisas. É preciso dar tempo ao tempo, não é? Dar tempo ao tempo, para conhecermos aquilo de que somos feitos, aquilo de que ficamos feitos, aquilo que ficou a fazer parte de nós, e aquilo que foi esquecido. Muitas vezes nós achamos que amamos muito alguém, e cinco anos depois, vemos que aquilo não significou um décimo do que achávamos naquele momento que significava. Enquanto que existem pessoas, e nós, dez anos depois, dizemos, e se eu, e se eu tivesse feito melhor? Ainda nos sentimos até culpados. E disse, e pronto, e lamentamos amargamente, e ao mesmo tempo, dizemos, ainda bem que esta pessoa aconteceu. E há pessoas que nos arrependemos amargamente, e que dizemos, e que se deixarmos passar o tempo, dizemos assim, ainda bem que eu perdi esta pessoa, ainda bem que ela saiu da minha vida. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, foi um livramento. Muitas vezes o tempo é que nos mostra, se uma coisa é uma tragédia, se uma coisa foi uma benção, se uma coisa foi um livramento, enfim, o teste da memória, aquilo que fica, e aquilo que é esquecido. Pronto, era esta a reflexão, para que quando vocês estejam perante uma situação, nomeadamente quando acharem que é uma situação dramática, pensem sempre, vou dar tempo ao tempo, porque pode perfeitamente ser que eu esteja a exagerar, que eu esteja a dar um valor que a coisa não tem, um peso que a coisa não tem, e se calhar daqui a um ano, ou daqui a dez anos, vamos todos estarmos a rir daquilo, e a achar, ainda bem, ainda bem que isto aconteceu. Porque sobrevivi, tornei-me mais forte, e aquilo até teria sido um impedimento a coisas que eu entretanto realizei, e que nunca teria realizado. Pronto. E é este o vídeo de hoje, espero que gostem, deixem aí um joinha, inscrevam-se, partilhem, blá blá blá, e coloquem questões aí, para sugiram tópicos para novos vídeos. Até!